Estamos de volta. Olha, a Petrobras anunciou ontem o aumento de 0,6% para o preço do diesel e de 0,5% no preço da gasolina comercializados nas refinarias. Esta é a terceira alta seguida no preço da gasolina. Os reajustes passam a valer a partir de hoje. Ainda segundo a Petrobras, isso não significa que o aumento chegará ao consumidor final na bomba. Os postos estão livres para aplicar ou não o reajuste e na porcentagem que desejarem. Mas os campistas não estão nem um pouco satisfeitos com este aumento. É o povo fala nas ruas. Rapaz, fica difícil de trabalhar, cara. Praticamente vai embora toda a nossa renda. É, eu não estou nem abastecendo não. Estou botando só gás. Só ando no gás. Gasolina não dá para botar não. Exatamente. Cada dia que passar com prejuízo. Ou ir lá para o Paraguai e botar lá. Quer estar 2,69? Sim. Uma condição que o país está passando hoje é um absurdo. Sem palavras. Brincadeira isso, né? Quanto no Paraguai é 2,62 e aqui 5 reais. Não vai demorar para 6 reais. Fica difícil, né? Cada dia é mais difícil. E aí faz como? Bota o gás? Faz o que? Estamos no gás, né? Aqui também está caro também. E uma agência do Banco Bradesco do Centro de Campos foi alvo de uma tentativa de assalto. Os suspeitos teriam entrado em um terreno ao lado do banco e aberto um buraco de aproximadamente 60 centímetros na parede para ter acesso ao interior da agência, mas não tiveram sucesso. Segundo a polícia militar, os agentes receberam uma denúncia e ao chegarem no local encontraram duas mochilas contendo diversos materiais, entre eles uma cavadeira. Os assaltantes não teriam conseguido acessar a agência e os caixas eletrônicos não foram danificados. O local foi periciado e o caso registrado na delegacia do centro. Os suspeitos não foram identificados ou localizados. E até a próxima sexta-feira, as inscrições em cursos técnicos de nível médio para alunos da rede estadual de ensino estarão abertas. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação, a CEDUC, e a Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC. Nossa repórter Thais Assis tem mais detalhes. Exatamente, Roberta. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 9, pelo site da CEDUC, que aparece aqui na tela. As oportunidades estão distribuídas no município do Rio de Janeiro, Vassouras, Duque de Caxias e também Macaé. São diversas vagas que serão ofertadas na modalidade presencial e oferecidas no contraturno, ou seja, quando o estudante faz o ensino médio em um turno e o curso técnico em outro turno. Ao todo, foram ofertadas e abertas 700 vagas. Poderão participar os estudantes da rede estadual que estejam matriculados e frequentando o ensino médio regular, preferencialmente a partir da segunda série e prioritariamente com idade mínima de 15 anos de idade. O site está aqui, vale a pena quem tiver interesse entrar e se inscrever nessas vagas. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Thaisa. E olha, o projeto para implantação do Colégio Militar em uma unidade da rede municipal de Campos, nos moldes de Niterói, foi entregue pelo comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar ao prefeito Rafael Diniz. O projeto inicial contempla dependentes de guarda civil municipal, polícia militar e a comunidade em geral, com ingresso através de processo seletivo e reserva de vaga. O corpo docente será formado por guardas e PMs formados na área. O comandante do 8º BPM, Fabiano Souza, informou que a unidade de Campos oferecerá ensino do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e ressaltou que a unidade de Niterói alcançou média de 6,9% no IDEB, o índice de desenvolvimento da educação básica. E a direção do Hospital Veterinário da UF divulgou uma nota informando sobre o alto índice de abandono de animais no campus. Segundo a chefe do hospital, Ellen Rocamura, os animais abandonados serão encaminhados para o Centro de Controle e Zoonoses, o CCZ, órgão responsável pelo controle populacional de animais do município, para as devidas providências. A chefe do hospital informou ainda que o objetivo é o atendimento às normativas legais para a segurança de todas as pessoas que coabitam às instalações da universidade. A nossa equipe entrou em contato com a médica veterinária do CCZ, veja. Nós ainda não fomos notificados oficialmente pela universidade, né? Assim que a gente for notificado, a gente vai tomar providências, recolhimento, ver quais são as medidas possíveis. E por falar em animais, o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, realizou hoje a primeira edição de 2018 do CCZ com Vida, oferecendo diversos serviços aos animais. Confira. E quem não fica sentido ao ver estes animaizinhos abandonados? Eles precisam de carinho, cuidado e amor. O Centro de Controle e Zoonoses de Campos fez hoje sua primeira edição do CCZ com Vida, oferecendo aos proprietários de cães e gatos vacinação contra a raiva, marcação para castração e adoção. Além de uma equipe do órgão oferecendo total orientação. O evento aconteceu durante toda a manhã na Fundenor e foi bem movimentado. O intuito desse evento é divulgar todo o trabalho de todos os setores do CCZ. A gente usa como chamariz o agendamento das castrações, mas o objetivo maior é mostrar o trabalho do CCZ. Estamos oferecendo orientação à população sobre os demais setores, o agendamento das cirurgias de castração, vacinação antirrábica e adoção de cães e gatos. Hoje, o Centro de Controle e Zoonoses de Campos recebeu mais de 100 agendamentos para cirurgia de castração. Segundo o órgão, o procedimento irá acontecer no mês de fevereiro e março. Além disso, a adoção de cães e gatos chamou a atenção nesta edição. Hoje, mais de 20 animais estão abandonados e alguns desses já estão prontos para a adoção. Eles precisam de pouco, só que seu próximo dono lhe dê amor e carinho. É importante para a saúde dele, a castração evita várias doenças e tudo mais. E é bom para acalmar o animal, evita fuga, evita doenças, câncer, essas coisas assim. Eles explicam o tratamento para poder evitar, instruem a castrar, adotar também, está indo lá olhar agora. E o Jornal Terceira Via fica por aqui. Nós voltamos amanhã às sete da noite. Para você, uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho